OI! 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 OI!!!! Aqui é o Paulo, seu bolita! Aqui é o Paulo, seu bolita! Vou tentar pegar um carro desses aqui. Subiu o carro, cara. Tá louco? Eu vou comprar esse maldito aqui, olha. Ah não, filho da p***! Qué porra! Tu tá chupando aqui, ô, seu merda. Filha da p***! Tu tá chupando aqui, ô, seu vagabundo, filho da p***. Vai sair querenta, vai sair querenta! Tu é danada, tu é danada, Paulo. Quer ver? Quer ver? Vai querer ver aqui? Vem então, vem! Vem! Eu vou! Vem! Sem derrubar, sem derrubar? Eu não, seu merda! Ah, tá querendo! Vem, vem então! Vem! Vai, vai, vai! Vai os dois aí! Sem derrubar! Da porra, Zé Pequeno vai espalhar! Vai, desgraçado! Aqui é o Zé Pequeno, rapaz! É o Zé Pequeno, rapaz! Que isso, cara? Que Machado tá dando, é? Tum, Paulo! Machado, cara, deu só alguma, Viano! Cê não é meu saco, desgraçado! Ô, louco! Cheiro saco, eu não deixava! Oi? Impressa o carro ali? Bora ver, Gustavo! Ai, Zé Pequeno! Por favorzinho, Connor, por favor! Machado, ele tá conversando! Tem médico aqui, ai? Eu vou te falar uma coisa, parceiro! É! Pô! É, velho! Me machar, desce! Que isso? Meu Deus! Que isso, cara? Tá acontecendo o que aqui, meu Deus? Não tá aguentando cinco minutos sem perder a amizade? É! Que isso, doido, gente? Sabe aquelas bonecas? Qual foi, senhor Miyagi? De cabeça de borracha, que você dá um soco, a cabeça demora uma hora, tá? O senhor Miyagi ficou tiltado! O cara tá assim? Olha lá o senhor Miyagi batendo em todo mundo! O senhor Miyagi batendo em todo mundo! Meu Deus, cara! Que absurdo! Que absurdo! O cara não tá querendo acordar, não, hein? Ih! Aí é pra acabar esse médico! Calma, calma! O médico tá aqui e já vai te ajudar, já! Dá um tratamento pra mim aí, cara, por favor! Ai, companheira! Comprei aqui! Vem com um médico desse aí! Pelo amor de Deus! Esse machado é derrubado! Pelo amor de Deus! Esse machado é derrubado! Pelo amor de Deus! E o outro? Desmaiou ali! Desmaiou ali! É o CJ! Se continuar tirando bater, ele vai tomar! Filho da puta! Ei! Ei! Chega! Chega bem! Chega bem! Chega bem! Chega aí, ó! Vem! Não é pra acabar esse médico! Pelo amor de Deus! Chega aí, ó! Chega aí, ó! Chega aí, ó! Dá um tratamento pra mim aí, cara! Filho da puta! Qual é que você me derrubou? Esse machado é derrubado! Esse machado é derrubado! Puta! Ele matou o CJ, mano? Ele derrubou o CJ? Vê se pôde! Calma! O que é? Caralho! Deu pra paulada! Caralho! Caralho! Foi logo um red inchante! Se eu fosse ele, ele corria! Caralho, mano! Deixa eu morar um fracão, filho! Se eu fosse ele, ele corria! Caralho, mano! Cê é louco, mano! Meu mano do CJ ou seu desgraçado? Pequeno! Derrubou o meu mano do CJ? Fica no chão! Cadê o CJ? Não, que isso? Que isso, que isso, mano? Para com... Para com isso! Eu e o mano do CJ e eu, desgraçado? Sobe aí, já ajuda aí! Pode tomar no cu, filha da puta! Que isso, cara! Respira, pô! Tá doido? Não, não! Isso é para você não mexer com o meu mano do Connor, fechou? Fechou, rapaz! E aí... Não, aí não! Isso é para não mexer com o meu amigo que você é pequeno! Meu Deus do céu, velho! Que que é isso, cara? O que que eu faço aí, ó? Meu Deus do céu, cara! Pelo amor de Deus, ó! Putaria do caralho, ó! Não, não, não! O cara vai ter que pagar três então para o doutor aí! Pelo amor de Deus, vai! Três então para o doutor! Deixa aí comigo, deixa aí comigo! Deixa aí comigo! Não vai ver nem de onde que tá vindo! Vai vir, filho! Agora é só de cima do prédio! Só para ficar esperto! Ó! O primeiro é o senhor Miyagi ali! Isso é pequeno! Toma! 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 É pequeno! Foi só pela zoeira! Você não sai o cheiro! Você tá ligado! O que é isso? Caralho, mano! Oi, quem me matou de novo? O que aconteceu? Quem me matou de novo? Quem me matou de novo? Não, cara. Tá caindo, é pequeno, é nóis aí. É nóis da maconha. Já dá um...